Se você quer um alguém que goste só de você Que não lhe deixe na mão e não lhe faça sofrer Se você já se cansou de viver na solidão Confie em mim, aceite o meu coração Se você gosta de ouvir velhas canções de amor Se já sofreu por alguém e esse alguém lhe deixou Se você sonha viver uma bonita paixão Confie em mim Se você gosta de ouvir velhas canções de amor Se você gosta de ouvir velhas canções de amor